A caravana de esporte das artes de Lauro de Freitas continua a todo vapor com suas atividades Na manhã dessa quarta-feira aconteceu um debate que trouxe como tema esporte, arte e educação metodologias inspiradoras para uma cidade educadora Personalidades como Adriana Saldanha, Alexandre Arena, Wilson de Souza e Mariene de Castro participaram da discussão Eu acho que a caravana vem com a prática e isso já deixa em cada lugar que ela passa esse modelo mesmo, essa metodologia de formação de professores e hoje eu vi as crianças debaixo de chuva, incansáveis, jogando Isso é a verdadeira resposta da vontade, do tesão, do que é ter a alegria de estar fazendo esporte, fazendo arte Eu acho que isso sim é transformador É isso, a música, a arte, ela é um instrumento de transformação Eu sou prova viva disso O educador Paulo Gabriel ressaltou a importância da arte e dos esportes na vida dos jovens Então, acho que essa caravana é um marco para a nossa educação Na medida em que por meio dela a gente tem acesso a uma série de metodologias, tecnologias em torno da educação libertadora e notadamente do uso da arte e do esporte nesse processo Nós tivemos aqui a presença de Ana Moza, Mineirinho, diversos atletas, outros, Mariene de Castro, intelectuais Acho que foi um presente da prefeita Moema para o povo de Lauro de Freitas mas principalmente para os nossos professores, para os nossos estudantes e para toda a nossa comunidade educadora Adriana Saldanha fez um balanço positivo do debate Então, na verdade o município vive um momento importante, que é o objetivo de construir uma cidade educadora E esse foi justamente o tema do seminário de hoje, de que maneira que a arte e o esporte estão inseridos nisso O seminário foi brilhante A participação dos professores que estão na formação da caravana, a participação dos secretários Um momento de discussão, trazendo pontos importantes Então, na verdade, agora é colocar todas essas ideias numa linha de planejamento e efetivamente colocar em prática Eu te diria assim, que foi 100% de resultado Porque a gente teve das duas frentes, um momento de encontro olho no olho do gestor público com os professores Então, acho que é um momento de trazer esse assunto em questão e de construir efetivamente uma educação melhor Se valendo da arte e do esporte dentro da escola O secretário de trabalho, esporte e lazer, o Wilson de Souza, comentou como a transversalidade das secretarias atua na caravana A cidade educadora, ela interage com todas as pastas Com a nossa pasta em especial em função das ações vinculadas à economia solidária, geração de renda, lazer Mas principalmente por conta das atividades esportivas Nós entendemos que nós somos um aliado fundamental com a educação Exatamente para conseguir a integralidade do ensino Na nossa visão, você não consegue ter uma educação por tempo integral sem o planejamento das 8 horas E achamos que as atividades fora da sala de aula, extracurriculares, é de grande responsabilidade do esporte Tanto as atividades psicomotoras, cognitivas, como mesmo a atividade esportiva estrito senso Dizem a alabou Dizem a alabou E aqui nos dizem, vamos lá E aí